A gente conseguiu determinar, classificar como formas de naves, alguns eram sondas, alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores, depois essas naves menores voltando para essa nave maior. Tudo isso é como se fosse uma nave mãe recebendo ou naves ou sondas menores. Poucos dias depois de dar essa entrevista a José Adhemar Gevaer e Marco Antônio Petit, o comandante Holanda se suicidou, aumentando as dúvidas sobre o que realmente aconteceu na ilha Kolares. Quando eu cheguei já tinham os agentes, já tinham sido enviados para investigar. Por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Kolares. O fenômeno, além de atacar os moradores, começou a aparecer de outras formas, que pareciam mais pacíficas. Tentou fazer contato com os investigadores e testemunhas, supunham? A doutora Velayde seria uma das protagonistas desses estranhos acontecimentos, inclusive para a rotina de Kolares. Ela estava voltando depois de atender um paciente, quando gritos a alertaram. Quando eu voltei, começaram a gritar, 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 corre doutora, foge, foge, foge. E eu não sabia do que que eu tinha que fugir. Quando eu olhei, uma das minhas secretárias tinha caído no chão. Aí eu queria juntar, mas ela era muito gorda, queria juntar, não conseguia. E o povo gritava das janelas. Quando eu olhei, nossa, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Tão visível a olho nu, que até o brilho do metal dava para ver. Ele estava acima da minha cabeça, do tamanho de um prédio de no máximo 15 andares. E ele andava em forma elíptica, e ia, e voltava, e ia. E ele era, parece um cilindro. E eu paralisada, olhando, por dois motivos. Um, porque eu estava vendo uma coisa que eu nunca acreditei que existisse na vida. Nunca, nunca, nunca. E outra, paralisada de medo. De medo. Porque eu estava à mercê deles. Se eles quisessem me queimar, eles iam queimar. Mas, surpreendentemente, a luz não atacou a doutora. E aí 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 E aí